Você tem ídolos? Talvez você seja um idólatra e não sabe. Sou o pastor Lázaro Leisson e vamos refletir biblicamente sobre vida cristã. Bem, irmãos, eu quero aqui começar por um texto bastante conhecido. Ezequiel, capítulo 14, verso 3, diz assim, Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Deus aqui em Ezequiel expõe um mecanismo do nosso pecado. É a quebra do primeiro mandamento, aquele que diz, não terá outros deuses diante de ti. E o que seria então isso? Colocar ídolos diante de você, confiar naquilo que tem promessas vazias, mas que, na realidade, são frutos apenas da tua própria imaginação, da tua própria criação. Frutos apenas daquilo que Deus nos permitiu vivenciar, nos permitiu provar. Muitas vezes isso ocorre, por exemplo, com o dinheiro. No dinheiro que, muitas vezes, você coloca sua confiança, sua segurança, sua alegria, sua provisão. E você entende, se eu tiver isso, se eu tiver dinheiro, eu serei feliz. Se eu tiver dinheiro, eu estarei seguro. Se eu tiver dinheiro, eu terei prazer. Exatamente esse é o reflexo da idolatria. É você pôr sua confiança, você pôr sua adoração naquilo que não é Deus. Qualquer outra coisa que você confia mais do que Deus é o seu ídolo. Qualquer outra coisa que você espera mais do que Deus é o seu ídolo. Qualquer outra coisa que você acredita que vai te prover, te dar prazer, satisfação ou alegria, mais do que Deus, esse passa a ser o teu ídolo. A idolatria é, então, esse mecanismo, onde a nossa imaginação passa a olhar pras coisas criadas do que pro Criador. É isso que lá em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo nos deixa muito claro como a sociedade é idólatra. Porque a sociedade, ela rejeitou ao seu Criador. Os homens amaram mais a criatura do que o Criador. Deus nos deu, então, dimensões pra serem vividas. Nos deu família, nos deu sociedade, nos deu cultura, nos deu comida, nos deu sexualidade, nos deu várias dimensões criadas pelo Criador. E essas dimensões criadas por Ele e definidas por Ele são dimensões que nos trazem alegria, satisfação, prazer, provisão. Mas elas, quando são provadas na presença de Deus. A idolatria, então, é no momento em que eu acredito e tiro Deus e acredito que o sexo me entrará, de fato, a verdadeira alegria. O dinheiro me entrará essa alegria. Os meus filhos serão, de fato, aqueles que trarão o verdadeiro prazer, satisfação, completude. E aí eu passo não mais a aproveitar as coisas criadas em adoração ao Criador, mas eu passo a aproveitar as coisas criadas adorando a própria criatura ao invés do Criador. E é nesse momento que essas coisas passam a definir a minha identidade, passam a dizer o que eu devo fazer ou não, passam a dizer de que forma eu devo me entregar para conseguir destas coisas o prazer, a provisão, a alegria, a satisfação que só em Deus eu posso provar. Por isso, meu irmão, faça essa reflexão. Se na sua vida você tem esperado mais na ciência do que em Deus, esperado mais na política do que em Deus, talvez naquela hora de angústia você pensa na comida pra livrar a tua angústia e você come descontroladamente. Talvez você, num momento de tensão, você pensa no sexo como uma forma de escapar da ansiedade que está no teu coração. Se você pega os instrumentos, se você pega essas ferramentas, se você pega essas dimensões criadas por Deus e passa a utilizá-las para descansar o teu coração, não mais em Deus, mas nestas coisas, essas coisas estão dominando, estão se tornando ídolos no teu coração. O único caminho, então, é viver uma vida na presença de Deus, conhecendo por meio da palavra a visão de Deus para a sexualidade, a visão de Deus para a família, a visão de Deus para o uso do dinheiro. Ou seja, desenvolva uma cosmovisão bíblica a respeito da vida e viva essa vida em adoração a Deus conforme a verdade da palavra. E assim você libertará o seu coração da idolatria e aproveitará as dimensões criadas por Deus com verdadeira satisfação em Cristo, que só Ele pode te dar. Deus te abençoe. Deus te abençoe.